Marisias recebe estudantes das principais faculdades de São Paulo pra um fim de semana com muito esporte, música, festa e diversão. É a primeira etapa do Circuito Universitário de Surf. Dias dezenove e vinte em Marisias, na areia. Muito agito pra galera com mini rampa de skate, cama elástica, slackline, live painting e shows com as bandas finalistas do Rockfest Universitário. Mais informações, cinco zero cinco dois cinco zero onze ou ibrasurf ponto com ponto BR. Realização Flux Experiences e ibrasurf. Apoio oitenta e nove.